Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, olha o altar Bem aqui onde fica o túmulo do Padre Cícero, o servo de Deus E bem no túmulo, acima aí na tampa, você vê aí o presépio montado Esperando o dia 25 de dezembro para colocar o menino Jesus E aí você tá vendo o túmulo do Padre Cícero, hoje dia 20 de dezembro de 2022 Onde acontecerá a última missa desse ano de 2022, do dia 20 A missa votiva do Padre Cícero, o servo de Deus Que logo logo estará sendo elevada aos altares do Senhor, da Igreja de Cristo Então hoje você vai acompanhar essa última missa do dia 20, Missa Votiva do Padre Cícero Venha comigo pra gente ver a movimentação Olha aqui como está dentro da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Muito, mas muitos fiéis Hoje de maneira muito especial, a última missa votiva do Padre Cícero Então a praça do Memorial Padre Cícero, a praça do Largo Socorro vai estar lotadíssima Venha comigo aqui pra você acompanhar tudo Veja como já está cedinho, sol nascendo Olha aqui no entorno, são exatamente 5 horas e 37 minutos O palco onde acontece a Santa Missa, o altar da celebração Olha aqui, Banda Padre Cícero Vamos dar uma olhadinha aí na fachada da igreja de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro aqui em Juazeiro do Norte Missa Votiva do Padre Cícero, última missa desse ano de 2022 Chegando, as pessoas chegando aí, os devotos do Padre Cícero Da Mãe das Dores, missa tradicional, muito romeiro em Juazeiro do Norte Nesse final de ano, então hoje você vai acompanhar aqui essa outra missa Cadê os devotos do Padre Cícero e da Mãe das Dores? Mantenha seus braços assim erguidos, lá em cima Cadê o Rosário? Ó, Rosário, vamos fazer a foto oficial Essa é a oficial da missa do dia 20 de hoje Ave Maria, é a última missa do dia 20, né, do ano Você vai erguer lá em cima Quem tiver de chapéu, erga o chapéu Quem tiver com calendário, erga o calendário Quem tiver sentado, deixa de preguiça e levanta Quem é devoto do Padre Cícero? Essa vai estar para o mundo todo nas nossas redes sociais Que Deus abençoe, gente Ó, feliz celebração para todo mundo São cantando Nas alturas aparem os céus E as nuvens que chovam justiça E a terra se abra ao amor Que germine o Deus salvador Nas alturas aparem os céus E as nuvens que chovam justiça E a terra se abra ao amor Que germine o Deus salvador Escutemos a irmã e falar Mas ao povo a seus filhos E do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Revenido seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs Última missa do dia 20 Deste ano de 2022 Estamos aqui com o diocese O clero que se encontra hoje Para um momento de confraternização Iniciamos com esta Eucaristia E terminaremos o dia com a Eucaristia De ordenação dos diágonos Tem aqui ao meu lado O padre Rodrigo Remo Que tem um dia nos cometemos E vamos nos distanciando Do projeto de Deus Do nosso sim a Deus Do projeto de santidade Mas este Deus Vem ao nosso encontro Nos visita E nos acolhe Com a sua infinita misericórdia Cantemos Senhor Que me és Salvar Os corações Agrependidos Piedade 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 De nome Senhor Piedade Piedade Deus, Pai de bondade e de misericórdia, tenha sempre compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável e com a habitação da divindade foi inudada pela luz do Espírito Santo. Concedei que a seu exemplo abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu, Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta, Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai entrar É o Rei É o Rei glorioso No chave de Davi Que abre as portas do reino eterno Óbvio de Libraino Óbvio de Libraino Cássaro e Surpreso Sentado nas trevas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento Ao homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra de cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás E dará-lhes um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus E o Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu rei não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós, Senhor As Sagradas Escrituras Sempre nos lembra Para não temer E hoje eu pediria ao padre mais jovem Da Diocese Que ele nos presenteasse Com a reflexão Excelência reverendíssima Dom Magnus Henrique Padre Cícero José Comunidade Sacerdotal da Basílica Amados irmãos No sacerdócio Desta Diocese E também de outras Aqui presentes Diáconos Seminaristas Queridos Romeiros e Romeiras Da Mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Com alegria Celebramos Hoje Como fazemos Todos os dias Vinte de cada mês De modo especial Nos preparando Para o Natal Do Senhor Nestes dias Mais imediatos Que antecedem A grande celebração Da nossa fé Que nos leva A contemplar O Filho de Deus Feito homem Nascido por nós Para nossa salvação Nós escutamos Na primeira leitura O eco Da profecia De Isaías Desde domingo Eis Que a Virgem Conceberá E dará A luz Um filho A quem porá O nome De Emmanuel Que significa Deus Está Conosco É o modo De Deus Agir na história Nas Sagradas Escrituras Nós vemos Que Sempre que Deus Quer agir Renovando a humanidade Sempre que Deus Quer agir Manifestando a sua obra De salvação Nasce uma criança E nasce uma criança De onde seria Impossível Assim acontece Com Abraão e Sara Já idosos Sara estéreo Nasce Isaac E tantos outros Ontem Nós víamos A mãe de Sansão Estéreo Que o concebe Zacarias e Isabel Que já na velhice Concebem o precursor Do Salvador Tudo isso aponta Para as maravilhas De Deus Na história Para salvar O seu povo Ele faz Com que A estéreo Conceba E para enviar O seu filho Deus nos surpreende Porque agora Não mais a estéreo Conceberá Mas a própria Virgem Eis que uma virgem Conceberá É o sinal Inaudito É o sinal Novo De que aquele Que nasce De Maria É o filho De Deus É a grande Maravilha Da redenção Se ontem Escutávamos O anúncio Do anjo A Zacarias Hoje Escutamos O mesmo Gabriel Aquele que Estava na presença Do Senhor Anunciar A Maria Que ela Seria A mãe Do Salvador Que no seu Seio A vida Renasceria Novamente Por isso Nós devemos Prestar atenção As palavras Do mensageiro De Deus Alegra-te Cheia de graça O Senhor Está contigo A saudação Angélica Que nós recitamos Todos os dias Com piedade E devoção Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco É a saudação Do anjo É a alegria Da redenção É a alegria Da salvação Que é comunicada Por Gabriel A aquela mulher Tão simples De Nazaré E as palavras Do anjo São muito Significativas Maria Se perturba Ela não sabe Como ficará Grávida E o anjo Diz O Espírito Santo Virá Sobre ti E o poder Do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra Essas palavras São muito ricas De significado Nós lemos Na primeira página Da escritura Que o Espírito De Deus Pairava Sobre as águas No início Da criação E agora Lemos no Evangelho Que o Espírito De Deus Paira Sobre Maria Porque nela Acontece A nova criação Nela Acontece A redenção Da humanidade Nela Deus se faz Homem Para nos salvar Nela Ele é Emmanuel Deus conosco Próximo de nós Caminha conosco Torna-se Um de nós Para nos salvar E a sombra Que cobre Maria Recorda Mais uma vez A experiência Do povo de Deus Aquela sombra Que cobria A tenda Onde os filhos De Israel Se reuniam Para louvar E oferecer Sacrifícios A Deus A sombra Que era sinal Que era manifestação Da presença De Deus Mais uma vez Se manifesta De modo novo E maravilhoso Na vida De Maria A filha De Sião Esta é a alegria Que nós temos Para comunicar Ao mundo Esta é a alegria Que enche Que inunda O nosso coração Que também foi a alegria Do Padre Cícero Romão Deus Deus é Emmanuel Ele está conosco Nascido da Virgem Ele vem nos salvar Caminha conosco Na história Nos escuta Nos compreende Nos entende Porque Ele se fez Porque Ele se fez Um de nós Sendo Deus Se fez Homem Para nossa salvação Que estes dias Que antecedem O Natal do Senhor Sejam para nós Ocasião De abrirmos O nosso coração Como nos pedia O salmista Para que Deus Entre O renove E a lei Faça Sua morada Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo É para sempre Seja louvado Ouvir Senhor Nossa oração Ouvir Senhor Nossa oração Fortalecer Senhor A vossa igreja Iluminar Os seus ministros Para que com sabedoria Prossigam nos projetos Em favor do reino E do povo de Deus Nós vos pedimos Ouvir Senhor A nossa oração Iluminar Os nossos governantes Para que exerçam Suas funções Com justiça Honestidade Visando o bem comum Nós vos pedimos Ouvir Senhor A nossa oração Missa Cantemos Do céu vai Irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por todas as mãos Este sacrifício A glória do seu nome Para o nosso bem E toda a santa igreja Aceitai ó Deus Nós vos pedimos Este singular sacrifício Que vos oferecemos Para que pela participação Neste sacramento Recebamos os bens desejados Que a fé nos faz esperar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus Nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Senhor Pai Santo Deus eterno E Todo-Poderoso Nós vos louvamos Bendizemos E glorificamos Pelo mistério Da Virgem Maria Mãe de Deus Do antigo adversário Nos veio a desgraça Mas do seio virginal Da filha de Sião Germinou aquele Que nos alimenta Com o pão do céu E garante Para todo gênero humano A salvação E a paz Em Maria É nos dada De novo a graça Que por Eva Tínhamos perdido Em Maria Mãe de todos Os seres humanos A maternidade Livre do pecado E da morte Se abre Para uma vida nova Se grande Era nossa culpa Bem maior Se apresenta A divina misericórdia Em Jesus Cristo Nosso Salvador Por isso Enquanto esperamos Sua chegada Unidos aos anjos E todos os santos Cheios de alegria Nós vos louvamos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Verdade Verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito A fim de que se tornem A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nós Santificai Nossa oferenda O Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Toda vez que comemos deste pão Toda vez que bebemos deste vinho Recordamos a paixão de Jesus Cristo Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei o Senhor a nossa vida E nós nos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Fazendo em nós o seu corpo e o seu Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Magnus Henrique E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tenha de piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concederei-nos o convívio Por sempre Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o nosso nome Venha-nos o nosso reino Seja feita a vossa vontade E na terra ou no céu O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Ao amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que dirás pecado do mundo Vem de piedade de nós Eu sou a luz do mundo Quem me segue não adará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Do que entrei-se minha morada Mas dizer uma palavra Serei só Para o momento da comunhão Atenção Recebamos a Eucaristia E comunguemos Levemos a boca Na frente do sacerdote Ou do ministro O Santo é o seu nome Sacia de vens Com mim Espeque os rios Para sempre Senhor O Senhor Fez em mim maravilha, santo é o Seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilha, santo é o Seu nome, o Senhor fez em mim maravilha, santo é o Seu nome. Guardai o Deus sobre a vossa proteção, aqueles que alimentastes com o pão celestial, para que eles encontrem em vossos sacramentos a fonte da verdadeira paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.